Pessoal, vamos falar sobre esse caso aqui do Craig Wright, que é o falso Satoshi Nakamoto, o fake Toshi, né? Que aí você tem algumas notícias falando assim, olha só, o falso criador é condenado a pagar uma fortuna de indenização. E tem outras notícias dizendo assim, que o criador do Bitcoin vence o processo e mantém fortuna de bilhões de dólares. Vamos entender essa história. Ele ganhou ou perdeu o processo, né? Qual é a história? Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Rodrigo Pereira e Martim Almeida. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Primeira coisa, vamos entender quem é Craig Wright. Esse cara aqui, ele é um matemático australiano. É um cara brilhante, um cara muito inteligente, coisa e tal. E que ele alega ser Satoshi Nakamoto. Ele alega ser a pessoa que criou o Bitcoin lá em 2008, coisa e tal. Ele que teria escrito o paper do Satoshi Nakamoto, né? Como vocês sabem, quando o Satoshi criou o Bitcoin, ele minerou os primeiros blocos. Então, ele tem uma fortuna de um milhão de Bitcoins, que dá uma boa grana hoje em dia, um bocado de dinheiro. Só que essa fortuna fica parada. Ninguém mexe nessa fortuna. Então, seja lá quem for Satoshi Nakamoto, ele não mexe nesse dinheiro. O dinheiro está parado lá. Mas ele é um milionário, um bilionário, na verdade. Tem muito dinheiro. Aí, qual que é a história, né? O que aconteceu neste caso aqui, dessa indenização, dessa história? O Craig Wright, ele diz que é o Satoshi. Mas até aqui, ele não provou isso. Seria muito fácil ele provar que é o Satoshi. Bastaria ele assinar alguma coisa com uma chave privada dessas primeiras moedas. Bastaria ele transferir alguma moeda para algum lugar. Então, na verdade, seria muito simples para ele fazer isso. Porém, ele não fez nenhuma prova. Aliás, chegou até um texto na época que ele estava brigando por isso. Ele entrou na justiça na Inglaterra para provar que era o autor do paper do Bitcoin. E tanto que ele exigiu que o paper fosse retirado do site do Bitcoin. O site do Bitcoin é o bitcoin.org. É o site principal em que você tem esse tipo de... Tudo quanto é tipo de recurso do Bitcoin. Inclusive, você tem o paper aqui em algum lugar. Eu não sei se vai estar aqui disponível. Mas tem aqui em algum lugar. Só dá uma procurada aqui. Em algum lugar aqui tem o paper do Bitcoin, o PDF. Eu acho que está bem aqui. Aqui, bitcoin.org, bitcoin.pdf. Está o paper aqui do Satoshi Nakamoto. Que foi o trabalho original que ele escreveu lá em 2008. E que descreveu, lançou as bases do Bitcoin. Isso foi a parte teórica da moeda. Isso foi implementado e começou a funcionar em 2009. O código do Bitcoin em si. Pois bem. Então, o Craig Wright ganhou essa ação na Inglaterra. Para tirar do site do bitcoin.org esse bitcoin.pdf. Então, lá na Inglaterra, você não consegue ver esse artigo aqui. Porque o site bitcoin.org é de uma outra pessoa que também estava envolvida no Bitcoin, coisa e tal. Mas não é Satoshi Nakamoto e não é o Craig Wright. Então, essa era a briga entre o Craig Wright e essa outra pessoa. O site do Craig Wright é o bitcoin.com. Ele tem também o bitcoin.com. É dele mesmo, do Craig Wright. Ele é um monte de coisa aqui também. É muito parecido. Só que ele bota outras criptomoedas também. Está vendo? Ele não bota só o bitcoin mesmo. Como é o site do bitcoin.org. Eu prefiro o bitcoin.org. Entre esses dois aqui não vai ter nada de golpe, coisa e tal. Mas eu acho que é mais certo você usar o bitcoin.org. É o site original mesmo do bitcoin. Onde tem todas as informações, todos os programas e tudo lá. Pois bem. Então, ele ganhou essa ação lá na Inglaterra para dizer que ele é o dono do paper lá do bitcoin. O que aconteceu em seguida? Uma outra pessoa chamada Dave Klyman, ele teve uma empresa com o Craig Wright em 2011. E essa empresa deu um problema que... Bom, esse cara, o Dave Klyman, ele faleceu. O irmão dele, o Ira Klyman, está gerenciando esse tipo de coisa. Essa empresa faliu. Foi a falência, coisa e tal. E aparentemente o Craig Wright, ele deve dinheiro para esse pessoal da empresa e coisa e tal. Deve um monte de coisa para eles lá. Então, o que eles fizeram? Uma vez que o Craig Wright está dizendo que é o Satoshi. E que, portanto, como o Satoshi, ele tem um monte de dinheiro ali dos primeiros blocos do bitcoin. E esses caras nessa empresa trabalharam com o Craig Wright lá no início. Então, o que eles estão falando? Então, a gente quer esse dinheiro. A gente quer os Satoshis do Craig Wright, dos primeiros blocos do bitcoin. São milhões de bitcoins. Então, seria uma fortuna de não sei quantos bilhões de dólares e coisa e tal. É um total de 1,1 milhões de bitcoins. E a família do Dave Klyman queria dividir esse dinheiro. Metade é nosso. Ele tinha que dar esse dinheiro para eles. Se você está dizendo que é Satoshi, então é só mover as moedas e passar para a gente. E daí que vem a confusão. O que aconteceu? O tribunal negou esse tipo de coisa. Ele falou que não. Não é esses 1,1 bilhões. O cara não é o dono do bitcoin. Ele não é o dono desses bitcoins. Não é o dono da... Não é o Satoshi Nakamoto. Então, ele não tem que pagar esse dinheiro porque ele não tem esse dinheiro. Esse dinheiro não é dele. Então, nesse sentido, ele ganhou esse processo. Só que, é lógico, como todo processo, a acusação, os advogados fazem um monte de pedidos ali. E aí tinha um outro pedido que era uma indenização para uma outra coisa, que era um valor muito menor. Então, repara, eles queriam isso daqui, 44 bilhões de euros. Ou seja, é dinheiro para caramba. Mas pediram um monte de coisa ali. E aí, no final das contas, o tribunal reconheceu só uma dívida de 570 milhões de reais. Ou seja, uns 100 milhões de dólares. Ou seja, uns 10 bitcoins, 100 bitcoins. Uma coisa muito menor do que o valor que estava lá, que eles queriam originalmente. Por isso que dizem... Esse pessoal aqui está falando que ele ganhou o processo. O Craig Wright ganhou o processo. Realmente, de fato. Ele não vai precisar pagar os 44 bilhões que os caras estavam pedindo. Então, nesse sentido, ele ganhou. Mas também ele perdeu, porque ele vai ter que pagar 570 milhões. Ele é um cara rico, tá? Ele tem muito dinheiro. Mesmo não sendo ele o Satoshi, mesmo ele não tendo acesso aos bitcoins iniciais, ele é um cara com muito dinheiro. Ele trabalha em várias empresas, ele tem várias iniciativas e coisa e tal. Então, não vai ter problema. 570 milhões para ele é fichinha. Deve pagar... Por isso que está essa dúvida, entendeu? Num lado ele ganhou, no outro lado dizendo que ele perdeu, coisa e tal. Ele ganhou... Eu diria que ele ganhou, porque realmente ele deixou... Não vai precisar pagar 44 bilhões. Se você comparar isso com 570 milhões, realmente ele ganhou. Pô, é fichinha. Essa é a explicação. Mas não. Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. Se fosse, ele já teria provado com muita facilidade isso. A ideia dele justamente é ficar falando esse troço, porque isso dá uma visibilidade para ele muito grande. Então, pronto. Ele fica falando aí para todo mundo, mas ele não é Satoshi Nakamoto. Tem uma série de pessoas que a gente suspeita que podem ser Satoshi Nakamoto. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria o Adam Beck. Mas é uma coisa que é meio... Também cada um tem o... Ninguém tem certeza de nada. O Adam Beck fala que não é. Aliás, todo mundo fala que não é. Ele é o único cara que fala que é Satoshi Nakamoto. Aí tem até uma camisa muito interessante que eu acho legal, que fala assim... Todos nós somos Satoshis. Menos o Craig Wright. Craig Wright não é Satoshi, não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.